Por licença, senhores, aqui está o vinho que pediu. Côte de Rhone, 1993. Parabéns pela safra. Obrigado. Por favor, por licença. Se eu apreciar. Hum, madeirado. Madeirado, frutado, redondo, gostei. Muito bem observado, senhor. É um vinho bastante redondo. Hum, tanino baixo. Quem pisou essa uva foi homem. Desculpa. Kleber. Kleber. Super encorpado, vinho. Kleber também. Homem rústico, largo, do campo. Probleminha de tiroides, tia Kleber. É, realmente é um vinho bastante forte, assim. Homem simples, trabalhador. Eu vou seguir vendo sua esposa, de repente. Ei, que isso, Kleber. O que está acontecendo contigo, cara? Não fica assim, não. Ela vai voltar. Ela volta para ele. Amor, vamos jantar, né? Está precisando de ajuda, amor. Ele não vai superar essa mulher sozinho. Ele é muito sensível. Ele é muito cítrico, né? Pode ser, senhor. Vou ouvir licença aqui. Ei, Kleber, que isso? Espera aí. Larga essa faca, Kleber. Ela não fez nada para ti. Kleber, liga para a emergência. Kleber, oculta esse cadáver. Pelo amor de Deus, Kleber, você vai foder a sua vida, cara. Você tem um filho para criar. Deixa de ser babaca. Nota de baunilha aqui, né? É das regiões montanhosas, senhor. Foi um enterro lindo. Kleber tinha muito amigo. Armando, chega. É leve. Pode servir. Gostei. Com licença. Eita, que deu uma reviravolta aqui. Kleber não morreu. Ele forjou a própria morte. Tá vivo, tá aqui, tá armado. A gente vai de cerveja mesmo. Kleber foi por ali. Com licença. Bye. E aí